O programa vai ficando por aqui, mas você pode rever as matérias de hoje e também das outras edições no nosso canal do Youtube. É youtube.com.br Siga a gente no Twitter também, saiba que nós aprontamos os bastidores e ainda o que você vai conferir na próxima edição é twitter.com.br Se quiser sugerir alguma matéria é só entrar em contato pelo e-mail plural.tvfag.com.br Bom, agora é um momento especial pra gente aqui do Plural, é hora de despedida. Mas não é uma despedida triste não, é bem feliz. Durante dois anos eu fiz parte da equipe da TV Fag, que é o laboratório para os alunos do curso de jornalismo aqui da Faculdade Cisgurgas. Pois é, a Tátila foi repórter, editora e apresentadora do TJ Fag por quase um ano e foi minha parceira aqui e apresentadora do Plural. Agora começa uma nova etapa no meu aprendizado no curso de jornalismo e aqui na TV Fag chegou a vez de outros alunos terem a experiência que eu tive. Agradeço a todos que me ajudaram, isso aqui foi uma verdadeira escola pra mim. Obrigada aos meninos da técnica, cinegrafistas, editores, repórteres, também ao professor Luiz Carlos Sonda e ao Vanderlei Meurer, o Sombra. Vocês foram muito importantes pra mim. Valeu, Tátila. Bom, gente, a gente se vê por aí, viu? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.